Uma nova instituição de ensino foi inaugurada hoje em Rio Preto. A escola fica no bairro Luz da Esperança e atende crianças de 0 a 5 anos. Mas nem tudo é festa, viu? A fila por uma vaga já tem mais de 800 crianças. A mãe do Brian tá feliz da vida. É que antes ele estudava em uma escola mais longe. Agora o pequeno frequenta esta aqui, que fica pertinho da casa deles. Ele estudava aqui embaixo no Parque da Liberdade. E eu tinha que ir todos os dias de a pé com ele, né? Até a nossa escola. Aí quando abriu essa escola aqui foi maravilhoso pra gente, né? Porque tá bem pertinho de casa, né? A escola pra onde o Brian foi fica no bairro Luz da Esperança, região leste de Rio Preto. E foi inaugurada oficialmente com a presença do prefeito e de autoridades. Ela atende crianças de 0 a 5 anos. Mesmo assim, o município ainda enfrenta um déficit de vagas. Segundo os dados da Secretaria de Educação, o número chega a 814. Atualmente há 53 crianças de até 1 ano de idade esperando pra serem chamadas. Cerca de 18 mil alunos de 0 a 5 anos estão matriculados na educação infantil. São ao todo 58 unidades no município. Nós temos em algumas situações vagas abertas, disponíveis, mas que as pessoas querem uma vaga próximo da sua residência ou do seu local de trabalho. Esse levantamento todo está feito e nós estamos com planejamento pra suprir a deficiência, que é na casa das 800 vagas. Além das vagas, outro problema nas escolas da cidade é a falta de segurança. O constante número de ocorrências de furtos e vandalismo nas instituições tem causado preocupação. A quem compete a segurança pública é o governo do estado. A prefeitura tem esta prioridade na educação, na saúde, no trânsito. Então nós queremos realmente que haja essa consciência e ao mesmo tempo avançando no sentido de adequar todas as escolas com tecnologia avançada pra inibir muitos depredadores e que realmente fazem esse mal feito que precisa ser rigorosamente punido. A polícia militar, por meio de nota, esclarece que o policiamento escolar é efetuado pelas equipes operacionais da PM nos perímetros escolares dos estabelecimentos de ensino da cidade e que esse policiamento é intensificado onde há mais registros de crimes. A polícia ressaltou ainda a importância do registro do boletim de ocorrência dos crimes e também denúncias pelo 190. A polícia militar, por meio de nota, é efetuoso que a gente tem que fazer